Música A Prefeitura do Rio Grande, juntamente com a CDL, lançou na noite desta quinta-feira a programação do Cassino 4 Estações. O objetivo é atrair o turista, tanto da região quanto do resto do estado, para conhecer as belezas naturais, culturais e esportivas do nosso Rio Grande. O projeto 4 Estações, um projeto inédito, que fez com que o poder público e o privado pudessem se aproximar para fazer com que aquilo que é o nosso cartão postal do turismo, o Cassino, ele possa ser aproveitado durante o ano inteiro. Atraindo turistas, gerando emprego, gerando renda e desenvolvimento. E isso nós queremos fazer em todas as outras ações, parceria com o setor privado e com a comunidade. Então, parabéns a todos aqueles que proporcionaram que a gente chegasse a esse estágio do lançamento e colhesse os frutos até o final deste ano. Através do site www.cassino4estações.com.br, você encontra todas as programações que começam neste domingo, no Dia dos Pais, com uma exposição de carros antigos aqui no Balneário. Entre nas redes sociais também do Cassino 4 Estações, no Facebook e no Instagram, e curta o Cassino o ano inteiro. Prefeitura do Rio Grande, vamos juntos construir o futuro!